Inspirar, expirar. O ato pode ser fácil para a maioria das pessoas, mas para quem tem asma não é bem assim. Argemiro conta que sofre com a doença há mais de 20 anos. Falta de ar, tosse e chiado no peito são os principais sintomas dessa inflamação crônica das vias respiratórias. No inverno, os sintomas aparecem com mais frequência, especialmente em crianças e idosos. Seu argemiro tem 65 anos e já sabe, basta o frio chegar para as crises aumentarem. Me atrapalha muito, não tenho fúrgulo, não aguento até caminhar depressa, pegar peso, subir uma, comer um serviço abraçal, subir uma ladeira, por exemplo, tudo me atrapalha. A doença é crônica e não tem cura, mas com todos os cuidados, o paciente pode levar uma vida normal. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento integral para quem tem asma. Os atendimentos iniciais devem ser realizados na atenção básica. E, caso seja necessário, o paciente é encaminhado a um serviço especializado. Se tratado adequadamente, a gente consegue controlar os sintomas e aquele sintoma que é reversível com o uso da medicação continua sendo assim. Se a gente não trata asma, o sintoma fica irreversível, tende a ficar irreversível, ou seja, um tratamento mais dispendioso para quem lida com o assunto. Os medicamentos definidos para o tratamento de asma são distribuídos de graça pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular do Ministério da Saúde. São mais de 35 mil farmácias credenciadas em todo o país, onde os pacientes levam receita médica e documento com foto para retirar os remédios. Para aqueles quadros de asmas menos intensos, mais leves, existe a disponibilidade de medicação pelo programa Farmácia Popular. Então, com a prescrição do médico, ele vai a uma farmácia credenciada e recebe gratuitamente essa medicação. Nos casos das asmas mais graves, existem programas de farmácia de alto custo, a maioria dos estados dispõe disso. E essas medicações, então, são oferecidas aos pacientes também de forma gratuita. O atendimento pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Universitário de Brasília e o acesso aos remédios de graça pelo Farmácia Popular fazem Argemiro respirar mais aliviado. Melhorou muito. No começo, eu não tinha conhecimento, eu pagava R$ 90,00 todo mês, né? E para a gente que ganha pouco, aperta. Aí, depois eu fiz um cadastro e consegui pegar o remédio pela primeira vez e até hoje nunca faltou.